oi amigos do youtube estamos aqui em mais um vídeo aqui de perguntas respostas e dicas e fizeram uma pergunta pra nós a gente não lembramos aqui quem foi que fez a pergunta mas perguntou sobre o nosso suspiro qual o tamanho do buraco que pra usar ali pra dar uma boa oxigenação lembrando que esse suspiro ele não pode ser muito grande porque se ele for muito grande o oxigênio não vai ser boa e também não pode ser muito pequeno então qual o tamanho ideal aqui que nós encontramos aqui pra ele vamos aqui medir aqui pra vocês verem olha como podem ver 5 milímetros então olha gente buraco 5 milímetros como podem ver aqui a oxigenação ficar muito boa foi o melhor tamanho da primeira que nós fizemos a gente fez com um buraco um pouco maior e a gente teve que fechar ele um pouco pra dar uma oxigenação melhor e é isso daí gente ó a oxigenação ficar ótima é o tamanho ideal pra nós aí é só você colocar uma uma broca de 5 milímetros e fazer o seu furo nós não usamos a que vocês viram aí nos outros vídeos mas é isso daí tomando sempre cuidado aí pra realmente não ser muito grande e também não ser pequeno demais e é isso daí gente continue fazendo suas perguntas aí espero que tenha gostado aí das respostas é isso daí dá um like nossos vídeos aí nosso canal compartilhe e se inscreva também obrigado